Vamos galera, boa tarde, boa tarde Olha lá, Daniel do drone lá no Corolão Pisando o fundo Vamos passar a vitória da conquista Vamos agora sentir o feiro de Santana Vamos passar ali a pedra da boca Agora tirar umas fotos, fazer uma filmagem com o drone Fazendo fé de dormir lá em feira de Santana, hein galera? Na pousada quase... A mulher tá me ensinando a dirigir de novo aqui Ela tá achando que eu tô filmando aqui, eu tô olhando é pra câmera, não é pra frente não Eu vou deletar esse vídeo Não vai nada Bora deletar Vem com meu c... Olha aí galera, olha o Corolão aí, olha Eita, o Gerro Oliveira lá É ele Pera aí, passou aqui o outro Acabamos de passar lá no Zalman, hein galera? Passamos no Zalman Filamos a boia lá Ele veio com a gente até aqui Vitória da conquista Aí ele ficou lá no atacadão e a gente seguiu a viagem Eita, minha risinha atalvada A Ardeninha já chorou, já se estressou, já deu risada, já... Agora tá animada aqui Tá chegando perto da pousada, né? Nessa próxima semana aí ela vai ficando mais feliz Tá cansada Trabalhou ontem o dia Aí ela chegou e foi arrumar as coisíssimas da hora pra viajar Teimosa Falei pra ela arrumar antes da gente ir Mas esse tipo certo, tipo de coisa não precisa ir pra ver Faz seu vídeo falando da BR Não vai falar o que eu vou falar não Deletar esse vídeo aí que eu não vou entender Não, não deletar nada, vai ficar Agora foi que ficou legal Não Eu mostro pra você como esse vídeo vai 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 pro YouTube sim Deixa atenção dos seus radar não Tá esperando aí, ó Qualquer coisa a menina fala radar Tá Ai meu Deus Tá cansada né minha bichinha E aí galera Aqui é a Fernão, a... BR-116 hein Km 801 Acabamos de passar aí Tchau 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 Tchau